Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AJCEL. Esse vídeo eu trago para vocês hoje para mostrar um pouquinho do nosso treinamento que será realizado no dia 6 de dezembro, onde nós vamos mostrar técnicas de análise utilizando esquemas elétricos e criando troubleshoots, onde vocês podem desenvolver um passo a passo para fazer sua análise. Eu vou utilizar como referência para fazer uma breve demonstração a placa de um Moto G4 Plus. O ideal é quando vocês forem fazer os reparos, vocês sempre comecem de fora para dentro, comece testando o periférico antes de mexer na placa. Observem o sintoma e tentem entender que setor da placa contém os componentes que tem a ver com o sintoma do defeito. Uma situação que eu vou exemplificar, usar o display sem imagem, ou com problema de luz, de backlight, ou até sem imagem mesmo. Para a gente poder fazer esse reparo ou dar o orçamento para o cliente, o ideal é que primeiro vocês tenham uma tela de boa qualidade, de confiança, que vocês sabem que está funcionando, e façam um teste com essa outra tela. Caso não apresente sucesso nesse teste, aí sim, vocês vão desmontar o smartphone e vão identificar o conector que prende a tela. Isso tem que ser feito junto com o esquema elétrico. Quando vocês abrirem o esquema elétrico, vocês devem começar pela página do layout. Deixe a placa na mesma posição que o layout. Fica mais fácil de entender os componentes. Então eu vou identificar aqui o conector da tela. Vou aumentar um pouquinho aqui a imagem para a gente poder identificar. Estou um pouco rouco, estou meio sem voz. Mas vamos ver se dá para seguir assim mesmo. J5300. Esse é o conector que eu vou fazer os testes. No layout eu tenho poucas informações. No layout nós percebemos aqui os pontos GND, apenas os terminais de apoio, que é G1, G2, G3 e G4. E também temos a identificação ali da quantidade de pinos. Esse J5300 tem 40 pinos. Então ele tem um dos lados os números pares e outros números ímpares. Por enquanto eu só tenho essas informações. Agora eu vou abrir o esquemático e vou fazer a busca do J5300 por lá. Então eu vou fechar essa parte. Vou abrir aqui a parte esquemática. Vou dar um CTRL F aqui para abrir o localizador. Conector J5300. Vamos lá. Pronto. Aqui temos o conector J5300. Tentar aumentar um pouquinho a imagem para a gente poder identificar as linhas que conduzem a informação para a tela. Então temos aqui, do lado ímpar, temos o pino 1, preso ao nó no pino 3, 11, 13, 17, 21, 27, 35, 39, G1, G3. E o símbolo de GND. Então esses terminais, eles não precisam ser aferidos, porque são os pinos ligados ao GND, ao terra. Se for medir aqui, a gente tem baixa resistência. Do lado direito, os pinos pares, nós temos aqui nesse nó o 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38. E os terminais G2 e G4, que são aquelas partes maiores que é soldado na placa. Todos eles são negativos, são terra. Aí nós temos aqui do lado esquerdo. Temos aqui, display LED anode. Esse aqui tem a ver com os LEDs da tela. Então é o positivo aqui dos LEDs. Está no pino 3. Tem um capacitor aqui de 100 picofara, de em paralelo. Essa linha é importante para a luz acender, né? Para o sistema de backlight, né? Eu tenho aqui LED 1 e LED 2, que são os catodos, nos pinos 7 e 9. Então esses três terminais aqui são importantes, né? Para ter a luz do display. Mais abaixo aqui, nos pinos 15 e 19, nós temos as tensões da tela, caso o problema não seja de luz, né? E seja de iluminação da tela. Desculpa. O problema seja de não gerar imagem, tá? Ele não tem imagem. Porque tem defeito que dá onde a luz não acende, mas você consegue ver uma imagem no fundo, com o auxílio de uma lanterna, tá? E tem situações onde você não tem luz e não tem imagem. Você pode não ter luz e ter imagem, mas você não vai ter a luz sem imagem, tá? Essas tensões de 5 volts, elas também são necessárias aí para que você tenha a luz, tá? Essas tensões, elas vêm do Power Manager. É um pouquinho diferente aí de iPhone, do Moto G2, outros que tem um circuitinho backlight separado, né? Uma outra tensão aqui, importante também, é essa de 1.8 volts, tá? Aqui é uma linha de touch, né? Esse TS aqui, né? Que é do touch, do Moto G4 Plus. Essa de 1.8 volts também, é uma linha que habilita tanto o touch, como o circuito aí do LCD. Aí nós temos duas linhas aqui de dados, né? Barramento I2C, serial clock, serial data. Temos uma linha de reset do touch. E passando para o lado de cá, aquilo touch é do pino 37, né? Passando para o lado de cá, nós temos uma outra linha de reset. Essa é do display. Então, nós temos linha de reset para o touch e para o display. Essas linhas, pessoal, parece não ter a ver com a imagem, mas se essa linha falhar, o seu display não funciona, tá? Essa linha, ela serve para iniciar o ciclo, né? Resetar a linha, o periférico mesmo, quando vocês apertam o botão power, tá? Então, na maioria dos componentes aí, circuitos integrados, vocês vão encontrar essas linhas de reset para isso. Sempre que apertar o power, inicia-se o ciclo do zero, né? Recomeça, né? Entende-se que quando se reseta, se reinicia, tá? Então, é a forma que a CPU consegue começar as coisas do zero, né? Essas linhas que contém esse tipo de informação, isso aqui são filtros, né? São as linhas MIP, são as linhas que geram os caracteres da imagem, né? Esse O aqui é input, output. Essas linhas, elas são bidirecionais, né? Elas conduzem informações e elas também são importantes. E aí, nós temos mais duas linhas aqui de display, essa TE e essa C-A-B-C, que nós também vamos testar. Agora, pessoal, já tendo essas informações, nós temos que criar referências, né? Para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. Eu aconselho sempre que vocês puderem, peguem uma placa boa, que não apresenta defeito, tá? Se tiver nada para fazer, está de boa ali, está o tempo ocioso, criem banco de dados para que vocês possam usar futuramente. Vão mapeando as placas e vão guardando as informações. Isso ajuda muito, pessoal. No momento que vocês pegam uma placa com defeito, onde esse defeito aí não tem informações, às vezes, no esquema elétrico, no diagrama, vocês podem utilizar esse banco de dados, né? Para poder usar em modo de comparação, como se fosse uma placa de espelho, tá? Mapeia e deixa anotado. Mapeia e deixa anotado. Pega setor de carga, setor de display, setor de touch, enfim, câmera, tudo que você despega, o conector do chip também apresenta bastante problema. Se vocês puderem mapear, vocês vão poder utilizar aí mais para frente. Então, eu vou estar mapeando aqui alguns pontos, né? E aí eu vou falando aí para vocês o que eu acho aqui de alteração e onde que a gente pode estar trabalhando, ok? Tchau, 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 tchau. Bom, agora que capturamos as referências em escala de diodo, no teste em condução reversa, então eu vou fazer um novo teste, vou criar um outro banco de dados, só que de uma forma dinâmica, onde eu vou estar energizando a minha placa, vou acionar o Power e vou capturar alguns valores em tensão. Isso é importante também, pessoal, para que vocês saibam quais os valores que devem apresentar nas malhas com o smartphone desligado e também com ele ligado. Então eu vou fazer os mesmos testes aqui, vejo que essa tela não está acendendo, né? Mas vamos seguir em frente. Bom, pessoal, depois de fazer os testes, né? Eu identifiquei que tem uma das linhas, que é a linha de 1.8 volts, que alimenta o touch e também o display, tem um resistor que está alterado, que está prejudicando essa linha. Então eu peguei uma outra placa aqui, eu inclusive usei essa placa de espelho, né? Para poder fazer os testes. Eu vou fazer o transplante de uma placa para a outra. Eu vou tirar o resistor dessa placa, que é a placa que eu tenho aqui de sucata, e vou estar passando para essa aqui, que é a placa boa, do que eu preciso fazer voltar a funcionar, ok? Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí pessoal, deu certo, ela já está ligando, já está resolvido o problema na imagem, tá? Então é isso aí, o resistor que estava alterando a linha, né? De um pouco do volts, estava impedindo a tela de ligar, tá bom? Agora eu vou fazer outros testes aqui, porque essa linha também, ela alimenta o setor do touch, né? O importante é que ela funcione aí, que eu vou... completo, né? Vou terminar de ligar. É isso aí. É, vou tirar a luva. Mas dá para ver que tem atividade, sim. É que a luva atrapalha um pouquinho, mas está pegando, sim. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado. Esse conteúdo faz parte do treinamento, que nós vamos passar para vocês no dia 6 de dezembro. É, deixa um like aí, né? Curte o vídeo aí, deixa um like, se inscreve no canal e não deixa de garantir a sua vaga agora, dia 6 de dezembro, tá? Nós vamos fazer um treinamento aqui na escola, onde nós vamos mostrar esse tipo de análise e também esse tipo de reparo que vocês podem estar fazendo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado por ter assistido até aqui e tamo junto!